Bom dia, maternal! Mais uma aula, vamos lá? Eu vou ler o versículo para vocês, depois nós vamos orar para começarmos a nossa aula. Diz assim o nosso versículo de hoje, Em todo o tempo, ama o amigo e na angústia nasce um irmão. É muito bom, maternal, quando a gente tem um amigo, que a gente trata esse amigo com cuidado, ele trata esse amigo com amor e ele torna um irmão para a gente. Vamos orar nessa manhã? Pai de amor, mais uma vez, Senhor, queremos te glorificar pelo dia, pela noite que passou, pelo ar que respiramos. Que o Senhor venha abençoar cada criança, a sua família, as crianças de Deus que ainda não conhecem o Senhor como salvador, aquelas, ó Pai, que não tem oportunidade de estar estudando nesse momento, que o Senhor possa abençoá-las, ó Deus. Senhor Jesus, fica com cada um de nós, perdoa o nosso pecado e recebe, Deus, o nosso louvor. Muito obrigada, porque o Senhor é gracioso para conosco. É em teu nome, Deus, que nós oramos. Amém. Maternal, o assunto da nossa aula de hoje é, deixa só a professora tirar aqui, recebendo visitas. Maternal, gosta de receber visitas em casa? É muito bom a gente receber visitas. A professora Terezinha gosta muito de receber visitas em casa. Mas nesse momento, momento que nós estamos vivenciando, nós não podemos receber visitas, né? Mesmo porque nós temos que cuidar da nossa saúde, o maternal tem que cuidar da saúde delas, né? Os meninos, cuidar da saúde deles, o papai se preocupa. Então, nós não podemos, nesse momento, receber visita. Mas assim que tudo passar, nós vamos poder receber visita do vovô, da vovó. Quem gosta de receber a visita da vovó em casa? Quem gosta de receber visita da titia? Quando a titia faz bolo, que leva, né? Para a criança é muito bom. Mas agora, nós vamos começar a fazer a nossa atividade. Eu errei, não pedi para vocês abrirem o livro de vocês, mas vocês vão abrir o livro de vocês na página 53. E você vai fazer uma leitura de imagem. Aqui, a família da TIEM, que nós já sabemos que são quatro pessoas, né? Quatro pessoas, elas estão recebendo visitas, estão recebendo amigos, né? Em casa. E é muito importante a gente tratar bem quando a gente recebe visita. O que a gente fala quando a pessoa chega? A gente diz, oi, seja bem-vindo, né? E abraça, e beija. E é isso que está acontecendo na casa da TIEM. Eles estão recebendo visita. Agora, nós vamos fazer uma atividadezinha na nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos contar quantas pessoas tem. Tem muita pessoa, né? Vamos ver quantas crianças tem, quantas pessoas tem ao todo. Vamos lá? A gente vai começar a contar daqui. Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, maternal. Tem sete pessoas ao todo. Ao todo. E agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Vamos colar um quadrado, né? Você também já aprendeu as formas geométricas. Vermelho, nas pessoas que estão fora da casa. A professora Terezinha, ela fez um quadrado e ela vai colar. Em casa, o papai e a mamãe vão ajudar você a fazer essa atividade. Você vai colar um quadrado vermelho nas pessoas que estão fora da casa, né? A professora colocou o quadrado vermelho aqui. Na outra página, nós vamos colar um círculo verde embaixo do menino que está sentado, maternal. Um círculo verde embaixo do menino que está sentado. Na próxima atividade, nós vamos colar um triângulo amarelo em cima da menina que está em pé, né? Acima da menina que está em pé. Estou só ajeitando aqui que saiu a minha colinha. Em cima da menina que está em pé. Um triângulo amarelo. Vamos ver se fica. Ih, não quer ficar. Pera aí, só um minutinho que a professora vai tentar colocar de novo. Um triângulo amarelo em cima da menina que está em pé. Ficou! Vamos ver agora? Repetir que nós colamos o quê? Um quadrado. Nós colamos um triângulo e um círculo. Agora, vamos falar novamente agora com as cores. Vamos lá? Um quadrado vermelho. Um triângulo amarelo. E um círculo verde. É muito bom, maternal, a gente receber visita em casa. Assim como é bom, a gente cuidar da nossa visita. O nosso versículo de hoje dizia, ama o amigo e na angústia se faz irmão. Então, o maternal tem que tratar os coleguinhas com amor. Quando cair alguma coisa, pedir para um colega ajudar, agradecer, dizer obrigado. Não empurrar o colega, mas pedir licença. São as palavrinhas que nós devemos usar, cumprimentar as pessoas, que é da bom dia, boa tarde, boa noite. E saber receber uma visita em casa. E quando a visita vai embora, como é que a gente fala? Tchau, volta sempre, então até breve. Maternal, essa é a nossa aula. Eu espero que você tenha entendido. A professora vai encerrar a nossa aula cantando a musiquinha. O meu amigo, eu vou ajudar. Que nós possamos ajudar sempre. Eu vou respeitar e que nós devemos ajudar e respeitar os nossos amigos. Vamos cantar? O meu amigo, eu vou respeitar. O meu amigo, eu vou respeitar. Não pode morrer, não pode morrer, não pode beliscar. Tem que fazer um carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar. Tchau, maternal! O meu amigo, eu vou respeitar. O meu amigo, eu vou respeitar. O meu amigo, eu vou respeitar. Não pode morrer, não pode bater, não pode machucar. Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar. O meu amigo, eu vou respeitar. O meu amigo, eu vou respeitar. Não pode morrer, não pode bater, não pode machucar. Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar. O meu amigo, eu vou respeitar. O meu amigo, eu vou respeitar.